Meninas, hoje a mamãe precisa sair, então a Laurinha vai ser sua babá por um dia. Tudo bem, Helena? Tudo bem, mamãe! Mas vocês vão se comportar, né, meninas? A Helena precisa escovar os dentes, você precisa dar café da manhã pra ela e levar ela a brincar. Tudo certo, Laurinha? Será que você consegue? É claro, mamãe! Pode ficar tranquila! Heleninha, você vai se comportar, né? Uhum! Então tchau, meninas! Se comportem! A mamãe volta pro almoço! Você vai se comportar mesmo, né, Helena? Ah! Tchau, 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 tchau! Agora tá na hora de escovar o seu bente, Helena! Vamos lá, cama um pouquinho? Tá bom, é bem legal! Ufa! Ufa! Cansei! Helena! Agora vamos escovar o dentinho, porque senão a mamãe volta e briga com a gente. Vamos! Uma vezome! Porra, olá, 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 olá! Próximo. Heleninha, agora vamos vestir a nossa roupinha para a gente tomar o café da manhã, vamos! Prontinho Helena, mais o meu café! Prontinho Helena, agora eu também estou prontinho né? Tchau! Vamos lá, vamos rápido, vamos rápido! Helena, vamos lá, senão a gente vai perder o café da manhã! Vamos! Vem Helena! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Eu amo essa minha irmãzinha. 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 Eu amo essa 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 irmãzinha. Irmã, eu vou passar no Tonho? Sim Sabe que eu quero tirar minha baia Não, não, Heleninha, é muito perigoso sem boias Você é muito pequenininha Tá boa, irmãzinha, só fica assim Vem, mamãe A mamãe tem uns caindo Ué, culeu Vem, vamos nadar A gente tá passando A gente tá passando A gente tá passando A gente tá passando Claro, né? A gente tá passando A gente tá passando Não Eu muito creio É, mas muito Então vamos Quero te mostrar um negócio aqui O melhor Tchau 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 Bom Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Descansa um pouquinho, irmã. Você brincou muito hoje. Boa noite. Meninas! Eu adoro brincar de slime. Brincar de slime é muito legal. Laura, você está brincando de slime. Eu adoro. O que você acha de a gente pegar esses produtos todos e fazer um super desafio? Vamos, sim. Eu quero muito fazer slime. Então tá bom, mas a gente... Mas você não fez sua lição de casa ainda. Antes de brincar com slime, você tem que fazer sua lição de casa. Tá, mas espera um pouquinho que grudou. Então me dá aqui e vamos fazer a lição de casa. Laurinha, você sabe fazer sua lição aí sozinha, né? Sim, mamãe. Pode deixar comigo. Vou deixar as minhas coisas aqui pra gente poder fazer o nosso desafio. Depois que você terminar a lição de casa, tá? Tá bom, mamãe. Beleza, eu vou ali e já volto. Tá. Vai fazendo a lição aí, tá, Laurinha? Tá bom. A mamãe dormiu. Eu vou dar umas olhadinhas no ingrediente de slime. Rapunzel. Cinderela. Moranguinho. Capitão América. Esse é o do carro. Pelo acessar do chão. Ups. Laurinha, Laurinha, o que aconteceu? Laurinha, Laurinha, o que aconteceu? É que eu caí sem querer, porque eu tava brincando com as coisas. Laurinha, Laurinha. Sim, mamãe. Terminou a lição? Sim, mamãe. Tá mentindo? Não, mamãe. Mostra aqui. Ups. Ai, 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 Laurinha. Terminar a lição primeiro. Tá bom. Só falta o treto. E vamos vermelho. Terminei. Deixa eu ver. Muito bem, Laurinha. Agora a gente pode, então, brincar de desafio de mim. Laurinha, ó. Um pote pra mim, um pote pra você. Uma colher pra mim e uma pra você. Agora vai ser assim, então. O desafio é assim. Aqui nesses frascos tem um com uma cor e os outros quatro não tem cor nenhuma. Na verdade, pode ser branco, pode ser outra cor. Mas tem um deles, pode ser branco ou transparente, né, produção? É branco, mamãe. É branco? Tá. E um só tem cor. Então você tem que tirar o que tem cor. Cor? Cor. Então vamos lá. Quem escolhe primeiro? Eu. Você? Então vai, escolhe um e não põe ainda. Ai, eu tenho que se esforçar muito pra tirar o que tem cor. Eu acho que é isso. Será? Não sei. Nem eu. Tá. Então eu vou escolher... Esse. Agora, vamos ver quem será que marcou o primeiro ponto. Porque o primeiro ponto vai marcar quem conseguiu com cor, não é? Isso. Então vamos lá. Vamos abrir. Ai. Te ajuda. Vai lá, ó. Espera aí, pra pôr juntas, hein. Um, dois. Vamos tirar a colher. Vai. Um, dois, três e... Já. Yeah. Ai, não é isso? Mas pelo menos é clear. Ué, produção, você pôs uns brancos e um clear? Tem um clear, três brancos e a de cor. Ah, mas tive sorte também. Não, mas a cor é a rosa. Quem marca ponto é quem pega a rosa? É, eu aí. Então tá. Vai, Laura marcou o ponto. Laura marcou o ponto. Ui! Olha, tem torcinho. Nossa, vai fazer um slidezão, né? Um slimeão. Um slimeão. Olha, olha que linda esse rosa. Aham, eu queria. Não é que é neon? É neon? Será que brilhando escuro? Não sei. Vixe, Marinha. Vamos ver no nosso escuro e no nosso quarto só tem uma luz. Três, cinco, três, três, e eu olhei um dia pra quem mata. Ai, pessoal. E eu não sei o que eu faço aqui pra ver. Ai, meu Deus, Eliana. Você é tão lelha da cuca. E aí, pessoal? Vocês também já fizeram a lição de casa de vocês pra poder brincar com o slime? Ainda não, porque você é pequena. Eu tô misturando. Então, vamos lá. O próximo, então, a próxima rodada é o que que é? É quem pega três coisas, joelho fechado, aqui dentro, da mesma cor. Da mesma cor, sim. Mas é que não tem da mesma cor. Pode ser tipo rosa claro, rosa escuro, ou então rosa escuro, é isso? Isso, isso. Tá. Então vai lá, Laurinha. Um, dois, três. A Laurinha começa. Fecha o olho. Vai, fecha o olho. Um, dois, três e vai. Deixa eu pôr sua mão. Pegou? Sim, é boa. Não sei. Vamos, vai. Abre o olho. Ah, é bonito, mas não é da mesma cor. Mas olha isso. Mas vai ficar bonito, olha só. Vai ficar bonito, vai ficar bonito. Vai ficar bonito. Agora é a sua vez, mãe. Agora é a minha vez, minha vez. Um, dois, três. Deixa o olho, dá para o olho da Laurinha. Dá para o meu olho. Vai. E aí, Laura? Pegou três? Peguei três. E aí? É boa. Marquei um pouco. Dá um a um, então, hein? Agora vamos colocar, então, aqui. Vai. Primeiro vai, coloca um no seu. Ah, estou colocando zero. Vai. Vai, põe um azul, olha lá. Essa é a melhor parte, olha. Ai, que lindo. Mas que pena, põe misturar o neon. O neon? O neon. O neon. O neon. Então, vai, põe esse. Esse aqui é lindo. Vai. Põe. Uau. Que lindo. Que cor é essa? Amarelo e yellow. Que cor é essa? Azul, blue. E essa? Rosa, pink. Essa aqui, ó. Vermelho, red. Vai lá. Tá bom. Vai lá, ajuda. Ai, Helena. Ai, que lindo. Meu amarelo tá derretendo lá na slime. Agora eu vou começar a minha, ó. Não mexe ainda, tá, Laura? Vai. Vai. Ó. Olha. Nossa. Olha, Laura. Olha esse glitter. Ai, eu queria. Aqui, ó. Mas é na sorte. Olha. Agora o meu. Mas também você vai ficar com a slime sem cor. Ah, vai ser uma clear. É. Mas vai ser branca. Agora é isso. Vai ser branca. Não mexe, hein? Não mexe, hein? Não mexe, hein? Eu queria uma teijona. Vai ser clear. Posso mexer? Tá, calma. Vou mexer juntas, vai. Não, eu vou mexer juntas, vai. Vai, filha. Então vai, Laurinha, mexe. Eu vou mexer. Eu vou mexer. Uau, Laura, que linda, filha. Sério. Que diferentona que vai ficar, né? Aham. Que gigante também, né? A produção abalou, hein? Na quantidade da cola. Obrigado, obrigado. Vai, posso misturar a minha? Obrigado. Obrigado, você. Melhor gostar. Agora a minha, ó. Uau, olha, Laura. Nossa, mas tá bonita também. E aí, vai ter votação também? De quem que é mais bonita? Ô, mãe, olha como a produção fez. Obrigada. Obrigada. Então vamos lá. O próximo é a etapa, então. Como é que é? Já que as slimes estão ficando meio pro tom rosa, tem várias cores de espuma. Quem achar espuma rosa, faz ponto. Eu vou ajudar a Laurinha, tá bom? Você vai ajudar a Laurinha? É. Então vai. Escolhe uma que a mamãe vai escolher a outra. Escolhe aí. Um, dois, escolhe juntas. Vai, um, dois, três e já. Um, dois, três e já. Eu vou nessa aqui que tem essa coisa diferente. Um, dois, chacoalha. Três e já. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Nossa. Nossa. Tão cheio de que a sua? Moroni. Olha a Laurinha. Cheiro. Tendo o que? Cheiro, pra você ver o que é. É o que, Helena? Ba... Nan... Nan. Banana. Banana, eu gosto. Banana, eu gosto. Até que pareça com a cobertura de sorvete. Então vamos mexer, ó. Ih, a minha que cor será que vai ficar, hein? A minha não vai mais ficar clear agora. Ou vai, né? Talvez ela vai ficar amarelinha, quem sabe? Olha a da Laura. Meu Deus. Olha isso. Eu pus bastante rosa. Olha a minha. Olha, tá ficando muito. A nossa, ela tá ficando muito linda. E olha a minha. Tem que misturar. Mas tá ficando a sua cor favorita, Laura? Ah. Tem que misturar bastante agora. É, mistura bastante. É, tem que misturar bastante. E aí, Helena? Tá ficando bonita? Qual slime que você acha que tá mais bonita? A da mamãe? A rosa. Então, agora, como a gente já misturou, tem a próxima etapa. E a Laura e as meninas estão com 2 a 1. Então agora, como é a última etapa, no máximo dá pra empatar, mamãe. No máximo. Então as meninas ganham 3 a 1. Só que é o seguinte, meninas, ó. A próxima etapa agora, quem errar... Perde a slime. Perde a slime. Que vai ser ativador versus água. Não acredito. Meu Deus. Vamos lá, então. Ah, eu acho que eu vou ganhar. Eu vou ganhar. Eu! 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 Um é ativador e o outro é água. Então, já que das outras vezes, você escolheu o primeiro, agora é a minha vez de escolher o primeiro. Ah, mas eu queria ir primeiro. Não, agora é minha vez. Tá bom. Vou escolher esse. Eu escolho esse. Ah, só sobrou esse. Vamos lá, então, ó. Vamos. Quem me falou primeiro? Ah, eu fico chacoalhada. Chacoalhada. Ah, eu fico chacoalhada. Ah, eu fico chacoalhada. Ah, desculpa aí. Ih, eu acho que veio ativador, ó. Então, a Laurinha foi primeiro. Então, a Laurinha foi primeiro. Não, nós vamos pôr junto. Vai. Um, dois, três. Tem que pôr pouco? Vai pondo. Um, dois, três e... Quando for preparar... Vai. Põe um pouquinho e mexe. Pode pôr mais, pode pôr mais. Pode apertar. Vai. Agora vamos mexer. Mexe. Eu acho que o meu é. Eu acho que... Nossa. Não sei. Vamos testar agora. Quem será? É sim. É o dela. É o que? Você não tá ligado não, mãe? Mas olha o que eu passei com o meu... Ai, obrigada, Laurinha. Todo mundo vai fazer slime, então? Sim. E o meu é uma produção. Olha só pro lado aqui, ó. Olha, 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 Laura. Só pra me enganar. Pôs um pouquinho de sal? Sal não. O que você pôs ali? Sabão. Sabão. Olha, gente, olha que legal. Eu vou fazer um clique-clique, olha. Olha como ficou o resultado da delas. Olha que linda. E a minha ficou assim, ó. Só que nem era pra ter ficado, porque a Laurinha me ajudou, né? Na verdade, não era pra ter feito slime, mas aí, né, Laurinha? A Laurinha dividiu com a mamãe, filha? É. Mas as meninas ganharam de... 3 a 1. 3 a 1. E a mãe do meu querido. E essas lá fazem bolha? Olha, todo mundo tirou slime. Vai, vou tentar fazer. Espera, Laura. 1, 2, 3 e... Coim, 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 coim. Vai, Laura. Eu não saio de cebolha. Ah, eu não consigo fazer bolha. Faz pra mim, mãe. Deixa eu tentar fazer, vai. Deixa eu tentar fazer. Deixa eu tentar. Presta aí, Helena. A produção é craque de fazer bolha. Vai. Espera, espera. Espera. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Oi, pessoal. Olá, tudo bem? Hoje nós vamos brincar com 3 cores gigantes. Olha lá, pessoal. Uma Ladybug. Uma Ladybug gigante. Quer dizer, duas. Vai lá, Laurinha, pra mostrar do seu tamanho. Vai lá. Olha só, pessoal. Como ela é grande, ela é quase do tamanho da Laura. Quer dizer, é do seu tamanho, né, Laura? Olha o tamanho da cabeça dela. É porque ela tá abaixada. Se ela tivesse de pé, ela era do seu tamanho. Não, ela ia ser mais maior. Ela ia ser maior ainda, né, Laurinha? Então, vem cá pra gente sortear. Vem, vem, vem. Olha só, pessoal. Como esse desenho é muito grande, a gente não pode pintar nem com canetinha, nem com lápis, com nada. Então, a gente decidiu pegar tinta. E aí? Pincéis. Olha só, quantos pincéis. A gente pegou do mais grosso, do mais fininho. É, e a água tá aqui. Se precisar, né, mãe? É. Pessoal, como a gente tem pouca tinta, vai ser assim. Eu vou fechar o olho, a Laurinha vai fechar o olho, a produção vai embaralhar. E a gente vai pegar a tinta aleatória. A Laurinha pega um, eu pego um. A Laurinha pega um, eu pego um. Então, vai lá, produção. Embaralha aí. Então, eu vou misturar agora. Vai. Um, dois, três e já. Vai, Laurinha. Tá, mas eu tô misturando bem aqui. Vai, produção. Pronto. Fecha o olho, Laura. Pode ir. Olho fechado, Laura. Posso ir? Pode. Vai. Vai, Laurinha. Posso ir? Sim. Vai, Laura. Olha a minha mão, não. Vai, mamãe. Meu Deus. Não acredito nisso. Que sortuda. Produção. Olha como é que minha Ladybug vai ficar. Vai parecer Ladybug de carnaval. O seu cabelo vai ficar bonito um dia lilaço. Laura. Vamos lá pintar, então. Vamos, vamos pintar. Essa sortuda. Pessoal, já deixa muito, 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 muito like aí. Se inscreve aqui no canal. Porque olha que legal que vai ficar esse vídeo. Né, Laurinha? Bate aqui. E eu vou perder de novo. Deixa aí nos comentários qual que é a Ladybug que vocês acham que vai ficar mais bonita, hein? Claro que vai ser do Laura. Eu sempre pego nesses desafios. Eu não quero mais fazer, pessoal. Deixa aí nos comentários se a mamãe tem que continuar fazendo desafio ou não. A mamãe nunca fez. Eu acho que ele pode vir fazer. Sim, 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 produção. Sim, 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 sim. Deixa aí nos comentários, pessoal. Vamos lá começar a pintar, Laurinha? Vamos. Então, podemos começar então, produção? Sim. Pode? Pode? E aí, pessoal? Deixa nos comentários, hein? Hashtag mamãe ou hashtag Laurinha? Quem vocês acham que vai fazer a Ladybug mais bonita, hein? Produção, vale ajudar, hein? Produção, ela já está na vontade. Laurinha, Laurinha. Pessoal, quem acha aí que a Ladybug dá sorte para a Laura? Vocês lembram do Pintando com Três Coisas, o pequeno que tinha a Ladybug? E a Laura conseguiu também as mesmas cores. Ela é muito sortuda. Ixi, tem que friar as bolinhas? Exato. O problema tem meu desenho. Acabou com o meu desenho. Vai ficar ruim nada. Ficou ruim nada, meu desenho. Olha lá, ele está tendo que encapizar, ele tem capricho. Ai, eu não estou fazendo com capricho, não? Não. Eu estou fazendo com capricho. Ém. Não estou fazendo com capricho. E aí, pessoal? Fala aí de boa que vocês estão achando que está ficando mais bonita, hein? Mas eu quero a minha irmã. Ah, com mentira. A minha está bonita também. Olha, Laurinha. É. Está linda. Olha, eu quero a minha cor. E a sua, Laura? Qual é a outra cor da sua? Laranja e azul também. Então, você vai ter que pintar a boca dela de laranja. Ou o cabelo. E aí, eu tô aqui. Música E aí pessoal, deixa nos comentários hein Qual vocês acham que está ficando mais bonito? Música 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 Prontinho pessoal, eu terminei a minha, agora vou esperar a Laurinha terminar a dela, vai lá Laurinha Música Música Vai pintando Tá pintando tudo o chão do rosto Tá pintando tudo o chão do rosto Olha, você tá fazendo até os detalhes dos cílios dela Não acredito A mamãe não fez isso Olha Vai lá, Laurinha Ai, Laura, mostra aqui pro pessoal Você pintou o cabelo de vermelho Pera, vira 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 aqui, ó Aplode cá Aqui, ó Aqui, tá tudo vermelho Olha, ela é toda... Ela deixou os cílios, olha Eu pintei os meus cílios E aí, pessoal, deixa nos comentários qual Ladybug que vocês acham que tá mais bonita A da Laurinha A da Laurinha Ou a da mamãe E aí, ó E aí, ó E aí, ó E aí, ó E aí, Laurinha, terminou? Sim. Terminou? Então vamos lá, vamos mostrar o resultado final aí. Pessoal, olha só como é que ficaram as nossas Ladybug. Qual vocês acham que é a mais da Ladybug? A da mamãe ou? A da Laurinha. Qual vocês gostaram mais, pessoal? Tá, deixa aí nos comentários, hashtag mamãe ou hashtag Laurinha. Quem venceu o desafio dos três lores gigantes? Laurinha, Laurinha, o que você acha? Se tiver muito comentário, muito like, fazia um maior ainda, um bem grandão. Bem maior, com a mãe da mamãe daí. Nós ganhamos, vamos conseguir pintar. Aí a gente vai ter que pintar no chão, né, Laura? Que carrinho lindo! Oh! Oi, Laurinha, tudo bem? Oi, Helena! Eu posso brincar com vocês? Não, mas eu ainda estou brincando. Mas eu quero brincar um pouco. Mas eu espero brincar, quando eu quero brincar, Laura. Niaaaaaaah! Boing! Ela nunca deixou montar. Que mãe dele! Tchim! 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 O que aconteceu? Eu virei uma cereira. Tchim! Mamãe, mamãe, vem rápido Mestre, Laurinha Laurinha, o que aconteceu com você? Eu tive uma sereia E agora eu vou ter que te levar lá pra piscina Vem, vem comigo Deu certo Vou lá pra piscina levar você, vamos Oh boy Você vai se sentir muito melhor, tá? Tá Aí você vai conseguir brincar E aí, tá boa a água? Sim Eba, eu tô brincando na piscina Eba, eu tô brincando no carrinho da Laurinha Qual eu gosto da Laurinha é essa, não vou Eu vou lá ver E eu tô pegar a minha varinha Arna what do a tinker Essa é a sereia da Laurinha Uhul o que que tá acontecendo eu virei o mar de novo mas tava tão legal brincar de sereia agora o que que eu vou fazer o pula pula é uma piscina só pra mim o que é minha o que é pula 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 porra não, Laurinha! Ah, não! Eu virei uma sereia de novo! A Laurinha tá chorando! O que foi? Ah, irmão, mas eu virei sereia de novo, eu só queria brincar mais um pouquinho! Márcio aqui, você nunca deixou brincar no seu brinquedo! Irmão, mas a gente pode brincar juntas, então vamos lá brincar! Tu calma aí, Laurinha! Tem salabim, pim, pim! Então, foi você que me transformou em sereia, Helena! Sim! Irmão, você me desculpa! Tá bom, irmã! Laurinha, me espera aqui que eu vou buscar uma surpresa pra você! Fica cuidando da minha varinha! Vou deixar aqui no cinto que tá segurando! Lá, 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 lá! Lá, 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 lá! Helena! Você chegou! Senhor! O seu Baby Barney! Primeiro é um! Eba, Helena, vamos abrir! Vamos! Vamos! Laura, você está no Carrossel do Lego E você também, linda Que lindo É muito legal Olha só, é o Carrossel do Lego Que lindo Como ele é grande Laura, é linda Você viu E o Carrossel do Lego E o Carrossel do Lego Vocês ligaram o desfile Ai, liga as naves Escutou? Ai, caiu a nave ali Olha Olha lá Olha lá É o Carrossel do Lego Olha o Carrossel do Lego Que lindo Eu amo Que lindo Eu amo Eu amo Eu amo O que é isso? 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 Então, Helena, como é que faz, Laura? Vamos ver quantos pontos vocês vão fazer. O papai é o amarelo, a Helena é o azul e o vermelho e a mamãe é o roxo. Olha só os pontos. A Laurinha fez 65.200 pontos. E a Helena fez 8.000. Muito bem. Uhul! Vamos nesse, Laura? Vamos, Helena. Está no barco? Então vamos. Corre, corre. E aí, Helena? Você está dirigindo, princesa? Sim. Um barquinho, né? Vamos lá. Tio Charles está lá. Vira para ela bater. Vira, vira, vira. Papai acelera. Papai acelera. Então vamos, rápido. Vira. Vem batadinha, vida do céu. Não! Ah, meu Deus! Se molhou toda, Laura! Vamos passar! Ah, 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 ah... E aí, vocês estão preparados? Eu vou fazer bombeira! Está preparada? Sim! Vamos lá para a competição, valendo! Achei, olha. Achei, olha. Que maravilha. Achei, olha. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vem! Ganhou! Olha lá, olha lá! Olha essa subida, Laurinha! Olha que vista linda! Vamos lá, olha que vista esse olhinho! Olha que vista esse olhinho! Olha o sabor da descida lá! Meu Deus, Laurinha, faz beleza! Foi demais! Laura, filha... Vamos colocar a roupa da Ladybug? Então vamos! Nós vamos fazer um vídeo surpresa? Vamos! Vamos? O que será que vai ser esse vídeo, Laura? Não sei! Você gosta de fazer vídeo da Ladybug? Sim! Quer ajuda pra pôr a roupinha? Não! Não? Eu preciso te ajudar, ué! Tchau! Olha só, pessoal, ela já virou a Ladybug! Falta ainda arrumar o cabelo, né? Vamos arrumar! Olha só! Eu achei um ovo! Ela enlachou seus ovinhos, filha? Nossa, eu achei um ovo que será legal! A TVE pour деньги! Oi, eu! Eu vou fazer o livro! Vamos lá, vamos lá! 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 Olha lá Pera aí Mostra pro pessoal Já temos um olhinho Daqui a pouquinho a gente vai gravar o vídeo, tá bom? Bate aqui Yeah Filha Agora a gente vai lá na casa da vovó Você vai no colo do papai, mas tem que ir de olho fechado Combinado? Bate aqui O que será que é, hein, Laura? É um vídeo surpresa Tá bom? Não é um coelho Não sei, né? Mamãe vai lá, vai esperar você, tá? Laura, pode vir Mas de olho fechado Pode vir, gente, pede Pode vir, gente, pede Pode vir, gente, pede Pode vir, gente, pede Tchau Surpresa! Surpresa! Parabéns pra você Nessa data querida Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitos anos de vida Fala Viva! Dava! Tudo! Então como é que é? É pique! É pique! É pique! É pique! É pique! É hora! É hora! É hora! Ha! Tim! Bum! Laurinha! 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 Tá rindo? Vem cá, Laura! Vem cá, Laura! Vem cá, Laura! 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 Que lindo! Daqui vamos cantar parabéns primeiro e depois a gente abre! Vem cá, Laura! Essa carta querida, muita felicidade, muitos anos de vida, cada vez pra você! Essa carta querida, muita felicidade, muitos anos de vida, cada vez pra você! Ainda não mudou! Tudo mudou! Tudo mudou! Tudo mudou! Então como é que é? É pique! É pique! É pique! É pique! É hora! 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 Laura! É hora! É hora! É hora! É um esmalte... Esmalte da Barbie! Vamos abrir pra você tentar! Vamos ver! Abre! Olha a cor! Que lindo! Você adorou? Amor, né? E o que que é esse aqui? Esse é do papai e da mamãe! Aqui ó, já iniciou ali Já tá facilitado, filho Vai tia, ajuda ela Eu também vou O Arthur também, todo mundo O que que é, Laura? É um Hot Wheels, aê! Aê! O que que é? O que que é, Laura? Veja Não sabe se ele tá vendo de volta a cabeça Não, o que que é? É, conta aqui, o que que é, Laura? É uma boa embalagem que come banho Ó, que linda! Primeiro vamos comer brigadeiro, tá bom? Boa, mãe!